Salve pessoal, hoje dia 26 de março, Bitcoin na casa dos 71 mil dólares, Bitcoin então deu uma explosão de preço aqui, foi buscar a região de Chibonacci, eu vou fazer o update para vocês, comentando que eu estou de olho nesse momento, os principais indicadores, o que a gente pode esperar aqui agora do Bitcoin. Então antes de mais nada, não se esqueça, se você puder apoiar os conteúdos do canal, vai embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like aí, que é muito importante mesmo, não se esqueça de fazer isso, também comente aqui abaixo o que você está fazendo o Bitcoin, o que você espera, já que a gente vai então agora continuar aqui e romper a máxima histórica ou teremos correções severas aí, o que você está pensando em fazer o Bitcoin nesse momento aqui? Bom, eu comentei para vocês aí, estava no longzinho do Bitcoin, estou no long do Bitcoin ainda, fechei 70% da posição, estou com 30% da posição aberto ainda, tá pessoal? Porque sim, há grande possibilidade de a gente pegar as regiões acima aqui, tá? Vou comentar para vocês aqui os principais indicadores, mas existem alguns riscos aqui também, principalmente essa região aqui próximo de 66 mil dólares, aqui é a região que eu estou de olho no Bitcoin, mas temos muito suporte aqui também em cima, a gente subiu com aumento de open interest, queda na razão entre apostadores de alta e baixa, ou seja, mais gente apostando em baixa, isso bota liquidez acima para o Bitcoin, ao meu ver aqui, tá? Então temos grandes suportes aqui do Bitcoin até essa região próxima de 66, 67, com aumento de open interest, tivemos um volume considerável também nessa região aqui, baixando o tempo gráfico aqui em uma hora, podemos ver, temos volumes importantes aqui nessa região, então isso aqui para mim é suporte para o Bitcoin, quando o preço vai para a próxima dessa região, ele testar, ele segura ali, né? Então por enquanto, a região mais importante de a gente segurar aqui é esse candlezinho aqui, até a zona aqui do 68, 67, tá? Perdendo isso aqui pode ficar um pouquinho complicado para o Bitcoin, tá? Mas beleza, vamos voltar aqui no que eu quero comentar para vocês primeiro aqui, a visão mais geral do Bitcoin, né? Primeiro vamos puxar aqui o diário, talvez a gente pode ver umas coisas interessantes para mostrar para vocês aqui, que eu acho importante. A gente tem aqui, conforme a gente viu, a gente tem volumes importantes nessa região aqui para o Bitcoin, então olha só, aqui a gente tem volume nessa região, olha o volume aqui em cima, volume também aqui nessa correção, a gente pega a liquidez aqui também, o Bitcoin não perde essa zona, segura, então a gente tem muito suporte abaixo por enquanto, então essa galera que está aqui, que ficou presa provavelmente aqui, quando o preço volta nessa região, eles tendem a sair no 0 a 0, tendo a fechar as posições, e também aqui foi uma região de liquidez, que foi buscada aqui embaixo, com esse candle aqui, tá bom? Então a meu ver aqui, pessoal, como a gente não tem tantos volumes aqui acima, eu não consigo ficar muito animado para shortar o Bitcoin, então não estou shortando o Bitcoin aqui nessa região, não estou fazendo nada, só realizei a compra long, porque a gente buscou liquidez, tivemos bastante liquidação também nessa região, e temos aqui pontos importantes que poderiam levar o Bitcoin a corrigir aqui para a região abaixo de 66, eu vou mostrar para vocês aqui tudo o que eu estou de olho nesse momento, mas o que é importante prestar atenção aqui também, o que a gente tem que pensar aqui? Que essa região é de 1.800, é um ponto de decisão, tá bom? Então aqui, eu não vou ficar aqui, extremamente posicionado em compras aqui nessa região, porque a gente pegou liquidez, e é uma região importante de decisão de Fibonacci, então daqui, topo fundo, conforme eu sei para vocês, a região de 1.800, ela foi buscada por aqui, mas estamos acima, então quando estivemos aqui acima da região de 69, especialmente a região aqui do 67, por aqui, a gente tem esse volume como eu dei para vocês, o Bitcoin está safe, tá? Contudo, tem uma zona que a gente poderia ser traído aqui, como eu estava para vocês, tá? A gente tem um gap da CME nessa região também, que poderia o Bitcoin trair, então caso o Bitcoin volte aqui, dependendo de como voltar, eu posso reescalar aqui essa compra, esse long, porque a gente poderia retestar aqui, inclusive, o RSI, né? O 4 horas, por exemplo, o reteste aqui para continuar essa movimentação, acho que, inclusive, seria mais saudável, né? Isso poderia dar uma oportunidade de reentrada aqui no Bitcoin, tá? Então esse é o ponto importante. O que eu quero dizer com isso aqui, ó? Por que tem poder extraído para essa região? Dois motivos aqui, né? O primeiro motivo, que não está carregando aqui, não sei porquê, vamos ver se consigo... Hoje de manhã eu estava vendo aqui que carregou o gráfico, mas pode ser que... Uns bugzinhos aqui rondecendo, né? A gente tem aqui alguns pools de liquidação formados aqui até a região de 65, aqui, ó, tá? Então aqui da Binance, tá? Então adiciona liquidez abaixo também, tá? E não vi aqui, no caso desse indicador, adicionando liquidez acima, tá? Pode ser que tenha algum problema com o indicador, pode ser. Inclusive tem contato com o pessoal do Highblock. Inclusive o Highblock, se vocês não sabem, tem também aqui, ó, um grupo no Discord, tá? Você pode entrar no grupo do Discord do Highblock, no caso aqui em cima, mostrando vocês aqui bem onde está meu mouse, em cima da minha cabeça ali. Tem um grupo do Highblock aqui no Discord. Você pode perguntar coisas também, se você ficar com alguma dúvida ali do que eu não falo nos meus vídeos, tá? Inclusive eu vou entrar em contato com eles, perguntando sobre isso aqui, né? O que está acontecendo, por que não está formando pools acima. Eu acho um pouquinho estranho, mas formou muito pools abaixo aqui, tá? Esse primeiro motivo, botamos liquidez abaixo, de acordo com esse indicador. E também, pessoal, a gente tem aqui um gap da CME muito grande aqui, ó. Formou um gap da CME entre a região de 66 e 63.600 dólares, tá? Então o Bitcoin poderia buscar esse gap, é uma zona que deixa liquidez aqui abaixo, tá? A gente poderia lateralizar mais tempo também. Então caso o Bitcoin volte aqui nessa região, eu provavelmente vou reescalar esse long, tá? Mas não tem motivo para shortar, porque eu não vi nenhum sinal importante, tá? Os volumes do Bitcoin estão mais acima, estão abaixo, desculpa, do que acima. Então não tem motivo para shortar o Bitcoin nessa região. Tá? Então esse gapzinho importante, adicionem no gráfico de vocês aí essa zona de importante liquidez que o Bitcoin poderia buscar. Caso ele volte para cá, pode dar uma oportunidade de reentrada aqui no Bitcoin. Então qual que são os cenários que a gente tem aqui para o Bitcoin nesse momento, pessoal? A gente poderia simplesmente aqui, ó, nessa zona, né? As possibilidades são essas aqui, a gente tem agora. A gente segurar aqui nessa zona de lead, tem suporte de volume, né? Open Intras, e continuar essa movimentação, tá? Então por isso eu estou 30% da posição aberta aqui ainda no Bitcoin, esperando deixar volumes importantes acima, buscar mais liquidez, que a gente tem liquidez acima também, ó. Como a gente pode ver aqui, ó, no High Block. Tá? Aqui no High Block a gente tem liquidez forte aqui na região de 74, 105, né? Até a região dos 80 mil dólares sem liquidez formada, tá? Então a gente poderia buscar essas zonas aqui, né? Então por isso eu estou com essa posição, parte dela aberta. Outro cenário que a gente poderia fazer aqui também é, o cenário que a gente poderia ver aqui é o Bitcoin, ele buscar esse, fechar esse gap aqui, nessa região de 63, 64, né? Isso poderia daí, no caso, dependendo de como o Bitcoin chegar aqui, a gente tem que rever os indicadores, eu vou atualizar vocês obviamente, né? Se isso acontecer. E o risco todo também é de fazer esse pivô de baixa aqui, ó. Ou seja, se isso aqui acontecer, pessoal, isso aqui seria péssimo para o Bitcoin, tá? Um pivô de baixa do Bitcoin, o que é o pivô de baixa, né? Vamos desenhar aqui a forma gráfica mais fácil de entender. Esse seria o pivô de baixa que seria terrível para o Bitcoin, ó. Isso aqui, ó. Resumindo. Se a gente fizer esse pivô de baixa aqui, a gente pode começar a reverter a tendência, tá? Então, perder aqui os 61 mil dólares, né? A gente poderia ter problemas para o Bitcoin, tá bom? Então, isso levaria o Bitcoin para a casa dos 55 mil dólares. Pode ver aqui, ó. Se a gente botar a Fibonacci nesse topinho fundo, a gente pode ver aqui, botaria junto nesses fechamentos aqui de melhor, né? A gente poderia projetar aqui esse pivô de baixa para o Bitcoin, a região dos 55 mil dólares, ó. Levaria o Bitcoin para os 55 mil dólares aqui. Essa é a projeção do pivô de baixa aqui, tá? Você simplesmente arrasta, né? Você arrasta aqui a região dos 3 e 2 para o fundo ali e fica a região dos 55 mil dólares como alvo para o pivô de baixa se isso acontecer. Então, é, inclusive, a região que eu estou de olho para comprar Bitcoin. Caso o Bitcoin vá para os 55, ali é a zona que eu estou de olho para fazer essas compras mais pesadas aí no Bitcoin, tá? Até a região dos 49, ali, 50 mil dólares, tá? Lembrando que a gente tem também aqui para a semana, tá? Daily Bit, o Max Paying Price na região dos 50 mil dólares para o dia 29, tá? Esse é um ponto importante, poderia atrair o preço, tá? Mas temos poucos dias, tá? Então, tem que ter um flash crash praticamente no Bitcoin aí para acontecer isso, tá bom? Mas é bom avaliar as possibilidades. Então, nessa região, nessa zona que estou fazendo aqui, pessoal, não estou abrindo novas posições, fazendo nada do Bitcoin. Estou apenas posicionado no long aqui ainda, 30% da posição, tá? Caso a gente pegue aqui em cima, vou realizar essa posição um pouco mais, dependendo do volume, como vai ser. Caso ele volte aqui, dependendo dos indicadores, eu vou reescalar essas posições, esse gap da C6, tá bom? É basicamente o que eu estou fazendo aqui, aqui agora no Bitcoin, tá? Outro ponto importante também é o caso aqui da... Vou comentar aqui a dominância, tá? A dominância, ela não caiu, ela está segurando aqui agora, é um ponto bom, o Bitcoin subiu com a dominância subindo junto, tá? Esse é um ponto também bullish para o Bitcoin, por isso é um motivo que eu não quero shortar o Bitcoin, apesar do gap da C6 abaixo, tá? Temos a dominância subindo junto com o preço e também temos suportes de volume e open interest abaixo, tá bom? Então eu não vou fazer nada aqui, brincar com o Bitcoin nessa região, não vou tentar nem abrir longs ali naquela região, porque é uma região de resistência, é uma zona de 68, próximo, e... para comprar se ele é mais abaixo, tá? Então é basicamente isso. Eu vou comentar outros pontos importantes para vocês aqui também, em relação ao ETF e outras questões que eu estou vendo aqui também de olho nesse momento. Antes de mais nada, não se esqueça, se você quiser participar do grupo VIP do Discord, que é o grupo que eu estou organizando aqui com mais pessoas, que são traders aqui experientes no mercado, que estão participando também, traders de todos os níveis aqui na verdade, né? para participar, se você quiser aprender mais com a gente aqui no grupo Discord, discutir com a gente aqui, inclusive participar de lives fechadas, aqui a gente vai começar a fazer, está fazendo, né? Vamos retomar aqui, na medida do possível, essas lives aqui fechadas no grupo. Não deixe de participar do grupo VIP, tá, pessoal? Então, para você participar do grupo VIP, você tem duas possibilidades, você pode se tornar membro do canal, para você ter acesso, inclusive, aos conteúdos aqui que eu estou colocando, tá? Tem vários conteúdos interessantes explicando os indicadores que eu uso, etc. Ou você pode também se tornar VIP usando a afiliação dos corretores, tá? Se você já opera no mercado e quiser participar do grupo sem pagar nenhum centavo, inclusive poder concorrer a prêmios aí no futuro e outras vantagens que eu vou estar, no caso, oferecendo aqui no grupo, né? Como, por exemplo, a participação de vendas privadas, né? Que eu vou estar lançando aqui também dentro do grupo. Inclusive, eu tenho reunião com dois projetos essa semana aí. Você pode se tornar afiliado aqui usando os links das corretoras, tá? Então, no caso aqui é Bybit, uma excelente corretora se você não opera ainda, eu aconselho você criar a sua conta aqui na Bybit, que é a corretora que, com certeza, você vai gostar bastante de utilizar. É uma delas, tá? Mas tem várias corretoras que você pode escolher. Se você não tem conta na BingX, na BitGet, todas aqui são corretoras que eu mesmo utilizo, tá bom? Estou evitando utilizar Binance OKEx, devido à ligação com o Brasil, tá? E a PriceBT e a MXC também são corretoras que eu utilizo aqui, tá bom? Então, todos os links vão estar nessa página aqui do meu site, na default.com barra corretoras. Também tem instruções aqui como você participar do grupo VIP, dá uma olhadinha aqui, tá? E vão tantas coisas que eu vou estar colocando aqui também, tá? Inclusive, P2P eu faço também, se você quiser comprar, vender Bitcoin, pode mandar mensagem para mim aí. Obviamente, valores aí acima de mil dólares aí para poder negociar, tá bom, pessoal? Beleza? Então, caras, vamos continuar aqui no Bitcoin, que eu vou comentar para vocês em relação ao ETF primeiro aqui, tá? O ETF a gente está vendo aqui agora no dia 25, né? Ontem a gente teve um inflow, né? Então, retomamos aqui entrando o dinheiro no ETF no dia de ontem. Então, tivemos aqui 15 milhões de dólares entrando aqui no Bitcoin. A gente pode ver também nesse gráfico aqui, né? Então, de primeiro dia aqui verdinho, depois de praticamente cinco dias consecutivos aqui de saída de dinheiro do ETF. Então, é um sinal bastante positivo. E lembrando também, a gente tem o halving do Bitcoin daqui a 28 dias. Então, esse é um ponto importante, mas geralmente o halving, pessoal, eu não acho que é algo que o halving em si do Bitcoin é algo bullish, tá? Geralmente, durante o halving a gente tem quedas no preço, tá? Então, eu não ficaria muito animado com o halving que vai fazer o preço explodir, tá bom? Eu acho que não é esse o caso. Geralmente, o preço do Bitcoin sobe depois de vários meses após o halving, tá bom? Então, esse é um ponto que é importante. Beleza? Então, caras, eu acho que basicamente é isso que eu tenho pra vocês aqui agora, tá? Fiz uns updates importantes. Deixa eu ser mais um ponto importante também. É bom lembrar também que a gente tem ganância nesse momento, tá? Então, fica extremamente alto aqui agora. Qualquer novidade, eu volto aqui com vocês. Eu vou estar no grupo VIP do Discord também aqui agora, discutindo com o pessoal, né? Vou participar ontem da viagem no interior aqui, mas vou dar uma discutida com o pessoal sobre hoje. Talvez fazer uma livezinha fechada aqui no grupo do Discord também pra discutir sobre tudo isso, tá bom? Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o likezinho, que é muito importante mesmo. E a gente se vê aí na próxima. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau, tchau.